O que é que eu vou fazer, Gabriel? O que é que eu vou fazer, Gabriel? Eu não vou descer aqui, pelo amor de Deus, tranca esse carro. Gabriel, não é pra ir, Gabriel. Gabriel, eu tô falando sério. Olha o tamanho daquele troço, gente. Pelo amor de Deus. Gabriel. Eu tô com medo. Calma, calma, gente. Peraí, peraí. Meu Deus, olha o tamanho daquele troço. Você tá vendo? Olha que legal, gente. Qual que é o zero? Vai pegar a imagem certinha. Gente, pelo amor de Deus, eu trouxe a mão da frente. Eu tô comendo alguma coisa, parece? Tá. Meu Deus do céu, mano. Só falta essa gente, só falta essa gente. Gabriel, pelo amor de Deus. Eu falei que eu ia passar aqui na frente. Eu avisei pra vocês. Eu ia passar aqui na frente, porque foi aonde? Faz duas semanas que desapareceu. Eu tava passando todo mundo de novo. Ai, se o Benson não tinha nem vindo hoje também. Tá dormindo? Tá, tá dormindo lá, tadinho ainda, né? Olha, eu vou lá ver. Ai, amor, pelo amor de Deus. Amor, você se bicicula na gente, Gabriel. Tem nada, Gabriel. Tem nada. Calma, 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 gente. Vem, amor. A gente tá aí, vamos ver o que tá fazendo. Observa lá. Observa lá. Vem o que tá fazendo. Ele tá comendo alguma coisa? Tô conseguindo ver direito. Não dá pra ver, né? Não. Tô muito quieto. Galera, mano, são 11 e pouco da noite. Pelo amor de Deus, olha o tamanho do troço, gente. Não é brincadeira, não. Eu quero outra cabeça de porco. Mano, a criatura é cabeça de porco. Gabriel, se ele pular aqui, eu vou ter um treco com o Gabriel. Filma tudo, filma tudo. Tô filmando, menino. Eu vou descer do carro. Tu já vai fazer M, já. Pra não chamar atenção. Eu tô falando sério. Eu, 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 eu... Amor, pelo amor de Deus, amor. Eu gravo vídeo pra o povo ver mesmo. Então eu vou mostrar coisas de verdade pro povo ver aqui. Isso aqui não é mentira. Então desce do carro e deixa a chave pra mim. Se ele pular no céu, eu saio, tá? Desceu pra trás. Não tô brincando não, Gabriel. Pelo amor de Deus. Você quer ir lá? Mas meu filho, como é que fica? Ó. O bicho tá muito quieto. Pô, eu tenho que pensar no meu filho. Eu sei. Por isso você vai ficar aqui dentro do carro. Ele, cara, você leva no mato e vem buscar eu. Presta atenção, presta atenção. Porque o sítio não tá indo lá. Mas tem que atravessar aqui. Eu não quero mais. Calma, calma. Olha aqui. Eu vou apagar a luz do carro, tá? Tá. Porque eu acho que... Filma todo tempo. Tá. Filma todo tempo, lá na rua, lá. Tá. Quando eu chegar perto dele, você apaga a luz do pra ver se ele vai se movimentar. Eu quero ver a cabeça dele. Beleza, beleza. A cabeça do cabelo de porco. Filma a luz. Beleza. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Gabriel, pelo amor de Deus. Gabriel, deixa, amor. Deixa, deixa. Outro dia você vem. Não tem como virar o carro aqui. Ai, Gabriel. Vem aqui pra frente. Vou atrapelar o bicho. Passa por cima. É bicho mesmo, não é gente? Mas não assim, filha. Tem forma de gente. Ai, sei lá. Esse troço aí. E o tamanho do troço lá, velho. Não dá pra dizer que a gente não. Tem silêncio. Abri a porta e não fala a massa. Eu falo a massa. Cochichando. Olha o meu celular na minha cara. Vem lá, deixa eu ver. Deixa eu pegar um zoom aqui. Pera aí, deixa eu pegar um zoom. Olha lá, olha lá. Ele não mostra a cabeça. Eu vou ter que mostrar a cabeça lá perto. Você tá vendo? Tô. Ai, meu, tô com medo. Pera aí. Gente, olha isso. Aqui tá vendo a minha câmera. Vou passar pro celular aqui. Gabriel, eu quero ir embora, Gabriel. Já vai embora. Calma, já. Calma. É o que a gente fez aqui. Calma. Mano. Eu trouxe saco no carro? Tem saco no carro? Você não lembra que você trouxe saco? Meu filho, eu não lembro mais de saco, não. Eu tenho facão? Sei lá, Gabriel. Não sei o que você trouxe. Eu trouxe chinelo. Fica filmando. Eu vou lá no porta-mala. Você trouxe alguma coisa. Gabriel, você é louco. Gabriel, pelo amor de Deus. Se ele sair do lugar, você avisa. Tá? Vai. Vai devagar. Não fala alto. Ele vai ouvir lá fora. Não desliga o farol, senão não dá pra ver. Vai rápido. Oi, Ana. Caramba, eu não trouxe nada, velho. O que que é isso aqui? Ai, eu não trouxe nada. Gente, olha lá. Olha, eu vou lá, hein. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Pera aí. Filma lá. Filma lá. Pra ver se ele vai sair. Pera aí. Eu quero ver a cabeça dele. Ei, bicho feio. Jesus. Misericórnio. Eu vou tá ficar por aqui porque senão... É isso, mano? Meu Deus do céu. Cadê a cabeça dele, mano? Deixa eu ouvir. Não dá pra ver, mano. Fica no carro. Ele é atorante. Deus me livre. Se trouxe o plano na cabeça do Gabriel. Jesus amado. Que bicho é esse, velho? Ô, bicho. Ô. Espera aí. Amor, liga o farol. Liga o farol. Gente, pelo amor de Deus. Ó, bicho feio. Ó, bicho feio. Que criatura é essa, mano? Quero ver a cabeça, velho. Cadê a cabeça? Olha o tamanho da cabeça. Eu tô ouvindo a orelha de porco, mano. O que ele tá fazendo? Caralho. O carro morreu. O carro morreu. O carro morreu. O carro morreu. O que vocês estão ouvindo, gente? Que criatura é essa, mano? Quem chega mais de perto? Fica no carro, gente. Vamos, Gabriel. Eu não consegui ver ele. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? Caramba, velho. Cadê ele? Eu tô correndo. Pra onde? Pra seu corpo morreu na criatura. Pra onde? Que direção? Eu correu, eu correu, eu correu. Ai, meu Deus do céu. Peraí, gente. Eu fumei de pertinho. Não dá pra ver a cabeça dele. Não dá pra ver a cabeça dele. Não precisa ficar com medo. Clica da minha lanterna. Clica da minha lanterna. Aqui. Ó, mira pro mato de cá. Eu vou mirar pro mato de cá. Tá. Olha esse mato aqui. Ele correu pra tua direção ali. Dá pra ver. Ó, abaixa um pouquinho a... Amor, ele tá por aí, amor. Eu vi que ele correu por aí. Pelo celular, pegou, pegou, pegou. Mas vê esse lado, pegou? Pegou que ele correu pra cá. Ele tá dentro da direção ali, saiu correndo. Peguei pelo celular. Ele correu. Ele não tá... Cadê ele, mano? Ele correu pro mato. Misericórdia. Cadê ele? Cadê ele? Correu pro mato, amor. Correu por nessas direções. Vamos sair fora daqui. Vamos embora. Correu pra cá. Ele tá dentro da direção ali, saiu correndo. Peguei pelo celular. Ele correu. Ele não tá... Cadê ele, mano? Ele correu pro mato. Ai, Deus, misericórdia. Misericórdia. Cadê ele? Correu pro mato, amor. Ele correu nessa direção. Vamos sair fora daqui. Vamos embora, amor. Vamos embora, Gabriel. Vamos embora, Gabriel. Vamos brincar com o Grimm. Vou chamar a ajuda de mais uma pessoa. Chama os meninos. Vou chamar os meninos mesmo. Vou apagar a lanterna. Joga a lanterna pro teto só. O povo enxergar aí. Cadê a luz? Galera, você viu aquilo ali, né? Amor, pelo amor que Deus. Eu falei que não gosta de brincadeira. Vamos pra lá aqui. Vamos pro sítio. Gente do céu. Eu vou ali na fazenda ali agora, gente. Vou parar na fazenda que tem um amigo que mora aqui próximo. Eu vou relatar sobre essa avaliação ali. Já voltamos com vocês, gente. Rapaziada, acabamos de avisar a fazendeira aqui. Ele relatou que já uma mulher falou que já viu um bicho andando assim. Apareceu uma pessoa andando de quatro. E a redondeza aqui tá meio aterrorizada só porque uma mulher viu. E essa é a mesma criatura que eu vi há duas, três semanas atrás que atacou um boi. E tá atacando as fazendas. E já veio pra cá. E eu não esperava que ia contar de cara com ele aqui já. Ah, eu já encontrei ele já na estrada. Cês viram aí. Tô com a minha família aqui no carro. Tô com o meu filho aqui do lado. Só eu desci do carro por segurança mesmo que eu ia filmar. Porque eu acho que ele é um bicho que vê a pessoa, tem medo e corre pro mato. A cabeça dele é cabeça de porco. Isso, ele corre. Tô um pouco assustado aqui, gente. Um pouco. Eu nem de pertinho vi. Imagina se eu visse a cara da criatura. Eu queria filmar pra mostrar pro pessoal. Meu Deus. Mas, gente, me falaram que aonde essa mulher viu é numa casa. É uma casa aqui próxima. Onde eu tô aqui? Tem uma entradinha ali que desce lá embaixo numa casa. E diz que essa mulher foi pegar manga no local. Que tem fruto nessa casa. E acabou encontrando esse bicho. Eu vou tá seguindo aqui pra não ficar muito dando soco aqui no meio do mato. Não? Não, pelo amor de Deus. E, pessoal, eu vou... Eu não vou chamar o gringo agora. Não vou chamar o Rodolfo agora. Ninguém agora. Porque tá a noite. Tá perigoso. Vou levar minha família embora. Pra quem vê aqui. Pode filmar. Por favor. Por favor. Filma a minha cunhada aqui. Meu filho aqui, ó, gente. Tá vendo? Minha mulher tá filmando aqui. Essa é uma coisa que... Gente, pelo amor de Deus, gente. É a coisa mais horrível. Nossa, horrível. Que alguém poderia ver, gente. Pelo amor de Deus. São 11 e pouco da noite, tá? São 11 e pouco da noite. Ai, gente, pelo amor de Deus. E vou tá voltando aqui. Mas não de noite. Porque eu não sei se esse bicho, ele ataca as pessoas. Eu não sei disso. A gente não sabe o mal que esse bicho faz pra gente. Só sei que ele ataca animal. Mas, galera, eu vou chamar o gringo. Ai, menos mal. Eu vou chamar o gringo. Eu vou chamar o El. Ou o Rodolfo. Ou o Vardiro. Ou o Grilo. E eu vou ver se realmente alguém trova de vinha amanhã pra ir nessa casa. Porque lá a mulher tinha visto o barulho dentro da casa. O barulho de porco dentro da casa. E ali é uma casa abandonada. Há muitos anos a mulher falou. Foi esse fazendeiro que falou pra mim. E eu vou lá investigar esse local. Então, galera, aguardo o vídeo de amanhã. Que eu vou tá postando no canal. E vou enfrentar esse medo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti